Fala galera, Zig do PVP na área, é moleque, PVP, esse jogo que você joga aí não tem PVP, não precisa mencionar nomes, não precisamos de nomes aqui, não precisamos dar nome aos bois, você joga joguinho só pra pegar bonequinho, você joga joguinho pra ficar bonitinho, tá certo? Tá, tá certo? Tá. Mas aqui tem PVP e o novo PVP desse game, galera, Libertação do Destino, por quê? Qual que é o seu destino? O seu destino é falhar em gachas, ou seja, depois que você falha como eu que falhei hoje, você vem pro PVP, ó, tá liberado já, tá liberado, eu vou no liberado individual aqui, ó, here. Battle Royale do game tá liberado, né, e mano, muita gente aí, eu não sei se já jogou ou não, galera, mas tem ranking e os cara tá chapando. Tem um individual, tem um em equipe, eu vou jogar um individual, perder, depois a gente joga em equipe, aí aqui o bagulho é assim, é outro rolê, é a mesma coisa que a gente tem no mundo normal do jogo, só que lá são armas, pula do negócio, cai, pega e joga, é isso. Battle Royale, está a saque aqui pra mostrar, o bagulho é bom, certo? Então aí você tem liga, tem temporada, tem tudo, cara, é bem legal, mano. Pior que é bem legal porque é mais um sistema que não conta poder, né, mano, então você vai poder jogar e realmente colocar aqui mais ainda, né, Que é pra galera que chora lá e fala, ai, porque o PVP tem meta, assim, que o PVP é o meta, que é o meta, aí o meta, eu vou metar. Aqui não tem meta, aqui não tem pay to win, isso aqui é feito pra quem é bom, ou seja, eu vou perder. Pare, pare, demorou dois minutos pra pare, é inter-server, não é? Eu não sei, galera, mas vamos lá. Bom, primeiro nós temos um mapa, certo? Um mapa totalmente novo pra esse Battle Royale, ou esse lugar existe, será, galera? Sei lá. Eu vou clicar aqui, ó, pra eu cair na central de não sei o que. Então, as armas que tem dentro do Battle Royale, ele também vai atualizando. Eu acredito que lá no chinês tenha mais armas, hoje a gente tem essas aqui atuais, dá pra usar, e tem essas relíquias aqui pra usar. Então, é um misto, você tem que juntar as duas coisas e regaçar todo mundo. Tem erro, Battle Royale, é isso, e olha que da hora, ó. Não sei, galera, se o controle funciona, mas normalmente quando eu fui jogar com o controle lá... Ah, quebração! Vai, 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 vai! Oh, 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 oh! Rimuru Tempest, olha, eu conheço esse cara, né, aquele cara do... Olha o Fênix! Olha o Jotes! Nossa, vou dar um pau, entrou os caras, mano, entrou os caras da live, galera. Vamos ser amassados, vamos ser amassados, ficar chateadaço em casa. Ai, meu Deus, apanhei pro Ziggy, ai... Aí, ó, não tem avião aqui, a gente só cai do bagulho e sai pegando. Vamos, vamos lá, ó, se eu perder é porque eu tô jogando, tô jogando via mouse e teclado que eu não sei jogar já, tá? Muitos anos aí, muitas luas. Eita, já tomei o pau do bicho aqui, já toma, Ted. É pior que o bicho não dropa item, só dropa dinheiro, galera. Bom, vamos abrir o mapa aqui e ver o que tá acontecendo, não sei. Eu botei pra eu ir pra central e tô indo pra outro lugar, né? Vamos lá, tem locais aqui, bão, né? Local bão pra pegar item. Ahá! Aê, dropa tudo pra nós, vamos! Barulho de alguém ali, ó lá. Ó lá, galera, ó. O primeiro que vai sofrer. Prontos ou não. Aqui vamos nós! Blow, 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 vai, caramba, troca. Troquei pra coco, que da hora. É o Rimuru Tempeste, galera! Vamos! Eu e você, Rimuru! Eu vou morrer já, mano. Qual que troca no PC, desgraça? Aqui, ó! Mano, eu troquei errado, velho. Ó, tô me curando, o Rimuru tá tomando a pior! Bora, Rimuru, vamos! Ih, caramba, como é que troca? Aqui. Qual que troca? É o quê? É o E? Aqui, ó! Ah, é o 1 aqui, ó! Barragem, blow, 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 blow! Blow, blow, blow! Haha! Meryl, qual que é a Meryl? Eu apertei errado! Ou fui eu que tá aqui o bagulho nele? Fui eu! Meu Deus, a coco! Cadê a coco? Cadê a coco? Meu Deus, eu vou morrer! Não, não, não! Meu Deus! Meu Deus, galera! Vamos dar um olhar no Rimuru, vamos! Ele já sumiu, já! Ele já sumiu! Vamos embora! Como é que troca no PC essa desgraça? Eu não lembro! Aqui, ó! A coco tá aqui, ó! Vamos lá! Ai, ai! Uhul! Vai, caramba! Uhul! Uhul! Cadê a coco aí? Coco! Nossa, galera! Eu curei e saí! Vai, tem outro maluco ali! Meu Deus! Eu tô saindo fora aqui, né, mano? Não é tranquilo? Calma! Nem sofremos! Nossa! Mano, olha esse mapa, cara! Esse mapa é muito louco, mano! É um mapa novo só pra isso, né? Tá! Já matei quantos? Alguém morreu aí? Alguém na live morreu? Vocês viram ali, ó! Ô, menino! Sei lá o quê! Meus itens tá como? Tudo roa azul, velho! Nossa, galera! Pelo amor de Deus! Deixa eu procurar algum lugar aqui e ver se eu acho alguma coisa! Olha lá! Olha ele lá! Olha aí, ó! Agora é o Free Fire, moleque! Olha o Free Fire dentro do bagulho! Olha a boa! Olha o Free Fire! Meu truqueio! Eu ia apertar o número 1, velho! É o Fancuro! Hahaha! Vai morrer, Fancuro! Morra! Morra, Fancuro! É o Fancuro, galera! Ai! Meu Deus! Chegou do cara me ensolando! Ai! Eu não, praga! Olha! Ó! Não! O Pilantreou! 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 Mano, os caras dois malucos em mim! Olha! Ah! Vai se ferrar, mano! Não, não! Não, não! Vou jogar mais não, mano! Vai se ferrar! O maluco chegou acabando comigo! O Fancuro tava dando uns bagulhos! O cara me matou! Matou ele ainda! Nossa! Esse Fancuro aí que foi solado, cara! Não, replay da derrota! Cadê? Fancuro! Me deu nada de dano! O cara me enregaçou, velho! Que que foi isso? Meu Deus do céu! Que que foi isso? Isso é desgraça! Fancuro foi uma coisa! Isso aqui é pro player, galera! Com certeza! Bom, eu fiquei entre qual? Vou sair aqui! 26! De mil, né? Tá bom! É isso, galera! Mano, esse PVP é muito bom, cara! Uma coisa que eu não comentei é que isso daqui, esse Battle Royale, ele é quase um jogo off, assim, tá ligado? É um jogo à parte! Eu até comentei várias vezes, assim, que ele lembra muito Naraka, né? Naraka! Que é um jogo pago, até, desse estilo de Battle Royale, que você joga um action RPG numa brincadeira de Battle Royale. É assim, lógico, o Naraka é um jogão incrível e tal, mas aqui no Tower é muito gostoso, é muito divertido de jogar. É claro que, mano, tem uns caras, galera, que são pro player, os caras jogam muito, a galera manja de jogar, é terrível. Então, assim, pra você jogar no começo, pô, você vai ficar apanhando. Mas como qualquer outro Battle Royale, você vai aprendendo, vai subindo, vai jogando e assim vai. Então, eu acho um jogo muito legal, é uma brincadeira interessante de fazer. E o ponto principal é que, de novo, mano, o bagulho não conta poder, é um bagulho que é habilidade, vocês viram a minha, né? Como vai longe. Aqui, ó, ele até fala, até 48 errantes por partida. 48 mil! Não! Apenas oito armas e oito relíquias aleatórias estão disponíveis em cada partida. Uma área de radiação que causa dano contínuo aos errantes dentro da Adela e tal. Ah, o de time é diferente, né? Errantes que marcarem pontuação alta, em sequência, serão pareados com oponentes mais poderosos. Olha aí. Quando a temporada for redefinida, os errantes serão redesignados à nova categoria mais baixa com base na categoria alcançada. Regras de recompensa. No final de uma temporada, as recompensas serão distribuídas de acordo com o ranking mais alto alcançado pelo errante. No modo individual ou no modo equipe, serão dadas recompensas de acordo com somente com o ranking mais alto, dentre os dois modos. Errantes que não tiverem partidas registradas em uma determinada temporada não ganham recompensas. Recompensas serão enviadas por correio. Então, tá aqui, ó, bronze, né? Bronze ao top 10, né, galera? Então, vamos supor que é do bronze até a realeza, né? Você vai ganhar tudo cristal negro. Chegando no último, que é o top 10, você ganha cristal negro e o título de top 10. Então, é igual o outro PVP lá, que a gente tem um rank bonitinho, tudo no esquema. Então, todo mundo, mano, pode simplesmente... Não importa o nível que você tá no jogo. Você pode vir aqui agora e ser o dono dessa porcaria, velho, galera. O bagulho é muito top. E o melhor é que, no outro PVP, muita gente não tava curtindo. Ai, porque tenho meta, eu não tenho tal arma, tô tomando um pau. Ok, eu entendo, isso é meio complicado mesmo. Mas aqui, galera, nessa versão, não tem essa. Não tem meta, não tem erro. É entrar e jogar. Se você não consegue jogar porque os cara é bom e você reclama, aí, meu parceiro, a culpa é só sua. Você que não é o bom do game, acabou. Você vai ter que só aceitar isso. Jogar em equipe as coisas mudam, galera. Eu nunca joguei em equipe. Eu podia deixar pra um outro vídeo o que vocês acham. Marca aí pra jogar a última comigo. Vambora, vai. Partiu. Bancadaria extreme. Agora eu ganho. Eu tenho que me encontrar aqui pra saber qual que é o melhor bagulho. Vamos ver. Oh, oh, chinês. Achei um chinês. Toma, toma. E é bot isso aqui, hein. Tem bot sim. Galera, é a Cláudia, velho. A Cláudia é o diabo aqui dentro, ó. Não foge não, China. Não. Nossa. Toma, Fancuro. É o Fancuro, galera. Agora ele vai morrer. Ah, Fancuro. Agora você vai ver com quantos pau você faz canoas. Toma. Tome. Vem, Fancuro. Vem. Vem morrer. Opa. Agora vai, moleque. Vamos. Olha o Ruxo aqui, ó. Olha lá. Vagabundo. Temos um vagabundo aqui, brora. Nossa, galera. Toma. Tome-lhe. 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 Já foi outro pra caixa. Ralei rosa. Ralou mesmo. Tá ralado. E esse boss aqui, será que é o Tankor? Meu Deus. Que louco, velho. Tá com um escudinho pra mim aqui, ó. Mano. Pior que isso aqui do escudinho aqui é bom, hein. Meu Deus. O safe tá vindo. Morre. Pronto. Nossa, solado. Olha lá. Me dá um bagulho bom aqui. Meu Deus. Uma Cláudia Azuna, galera. Cláudia Raia. Eu vou trocar. Meu Deus. Eu peguei o zero. Veio o zero. Level máximo do bagulho. Incrível, incrível. Zero level máximo. Olha lá. Achamos um cara, galera. Quantos malucos tem vivo? Derrotei dois. Tem oito. Olha o Shares, ó. Eu vou atrás, mano. Vou atrás, galera. Um tá matando o outro. Eu aproveito, tá ligado? Nossa, aquela bugada ali. Morra, Shares. Nossa, ele esquivou. Morra, Shares. Uau, esse é meu. Roubei o kill. Roubei o kill. Vamos, Shares. Não fuja. O seu destino é morrer pro seu príncipe. Vem. Não foge, não foge. Não, 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 não. Não foge, não foge. Tá tudo certo já, men. Ô, filha da mãe. Cadê? Caramba, o cara sumiu, velho. Ó, o Shares. Nossa, Catu. Vou matar. Vou, 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 vou. Blu, 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 blu. Fleu, fleu. Nossa, ele tá com... Meu Deus, o que que é isso, cara? Tá doente? O menino, tá maluco? Eu vou ali apanhar, hein? Abre-maria. Ai, filho da mãe. Vou derrubar ele. Curinha, curinha, curinha. Calma, galera. Isso aqui não valeu, não. Tacou todas as relíquias de uma vez. Uh, vamos. Caetano. Não. Blu. Caetano, Caetano. Caetano Veloso. Vamos. Vai. Vai, calmo. Tome. Tome. Agora, galera, agora tu vai morrer. Ai, pertei rápido. Não, não, não. Vamos, vamos. Ai, eu tô eu e ele preso. Tô eu e ele preso. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ui. Eu tô sem esquiva. Se eu cair, eu morro. Ai. Ai. Meu Deus, o ar safe. Vou morrer. Vou morrer por causa da safe. Não, 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 não. Terminou por aí. Ai. Ai, fila da mãe. Desgraçado, velho. Mano, valeu não. Valeu não. O HP dele ficou na peida ali, ó. Vai morrer. Ó, os caras, os caras. Oi, eu fui um curo na pilantragem. Ai, ganhou porque... Ele deu sorte. Ele morreu pra entrar. Vai morrer. O fã... O Silei ganhou. O Silei ganhou. Ele ganhou. Porque os caras morreram na safe, mano. Não é possível não, galera. Meu Deus, isso aqui é bom demais, cara. Ai. Até chorei, mano. Pô, valeu não. O cara ganhou sem fazer nada. Nem lutou, mano. Eu jurava que o Zig ia te matar. Fiquei esperando terminar a luta. Digo, mano, ele ia morrer. Mas eu sei o que é que deu ali. Que ele deu um golpe da Mary. Acabou comigo. Tá maluco, galera. Bom demais. É isso. Dá pra viver de PVP. Agora eu quero ver o outro jogando com a galera. A gente testa outro dia. Porque só essa gravadinha aqui foi uma hora de gameplay. Tá maluco? Hé, nóis, é, nóis, é, nóis, é, nóis.